E aí meus amigos, beleza? Beleza! Estou apresentando hoje o JVC KDA5, ok? Para o mercado nacional, muitos conhecem o JVC na versão gradiente, verdade, gradiente CD5500. Estou vendo aqui que eles são idênticos, eles tem os mesmos botões, os mesmos Kenobis, ok? Só que o gradiente, os botões tem uns riscos, ok? Só para diferenciar um pouquinho, mas é a mesma mecânica, tá? É o mesmo cabeçote, é tudo igual, ok? O cliente já me trouxe já há uns dois meses, em agosto, ok? E ficou dentro da caixa, retirei ele, ok? Só que o cliente deixou ele com uma certa folga dentro da caixa, né? Que agora que eu estou vendo, que existe duas avarias aqui, na pontinha, tá? E aqui em cima, está meio empenado, como se tivesse levado um soco dentro da caixa, ok? Então, está aqui, a gente vai abrir, dá uma olhadinha dentro do aparelho, lembrando que ele quer fazer uma geral no aparelho, ok? E outra coisa, na internet, estou com uma certa dificuldade de conseguir o KDA5 como esquemário, como fonte de informação, né? Só encontro o 5500 e o 5500 sem definição nenhuma, ok? Até então, eu estou com um deck do Vinícius e eu estou com um problema na parte de gravação, ok? Vou fazer o recapeamento desse aparelho, né? E tirar minhas pequenas dúvidas que eu tenho em relação ao oscilador de gravação, ok? Colher tensões que no esquemário não tem informação nenhuma, ok? De coletores, de tudo que eu preciso, não tem no esquemário. Então, eu preciso pegar um equipamento rodando em pleno funcionamento e tirar esses pequenos detalhes de informação. Então, está aqui o equipamento, vamos dar uma olhada por dentro. Então, eu abri aqui o aparelho, ok? Estou vendo a mecânica, estou vendo aqui os capacitores, todos originais, tá? E o mais importante, aonde eu queria chegar? No deck do Vinícius, que está com problema de gravação, né? Eu percebi que tem dois fios cortados aqui no MO, né? Então, ele vai nesse segundo pino aqui, né? E esse MO aqui vai no outro pino. Então, uma bela imagem, ok? Para eu reproduzir agora, daqui a pouco, que eu fizer o recapeamento desse deck, né? Fazer a troca dos seus componentes, ok? A gente vai fazer um antes e depois. Vamos botar uma fita e ver como está a qualidade de áudio desse aparelho, ok? Estou fazendo aqui as iniciais desse equipamento, né? Botei aqui para funcionar, né? Já colhei algumas informações aqui. Eu encontrei alguns probleminhas no outro deck, né? Eu peguei aqui uma informação lá do meu primário, ok? Eu tenho aqui no coletor 12V.6, ok? No coletor de cada transistor aqui do meu oscilador. Tenho aqui no primeiro secundário, que é a cabeça apagadora, 10.8, ok? 10.8 para normal, para apagadora. Tenho 11.8 para ferro. Tenho 16.1 para cromo. E 19.2 para metal, para fazer o meu apagamento, ok? Essas são as minhas referências. Aqui, o meu segundo secundário, que é a tensão de oscilação e polarização das minhas bias, eu tenho 70... Tem que fazer o seguinte, tem que aumentar a escala. Aqui, senão não vai dar certo e ele não vai mudar, ok? Então, eu tenho 79.1 para metal. 66.2.1 para cromo. Tenho 48.2 para ferro. E tenho 44.2 para normal. São tensões expressivamente altas, ok? Mais 44 para normal, 48 para ferro. De 48 passa para 66 para cromo, ok? E para metal de 66 pula para 79, ok? Então, são meus valores e medidas e o tempo todo oscilando em 78 kHz, que é a minha frequência de oscilador. Eu estou fazendo questão de pegar esses valores previamente, porque eu estou com dois CD 5500 com problema de gravação, ok? E com a oscilação alta. E o problema é que esses valores não tem no esquemário. Para vocês verem a dificuldade técnica que o técnico tem que passar. Às vezes, tem que fazer manualmente todas essas informações que a gente não encontra no esquemário, ok? E claro, simplesmente consertar sem essa ferramenta e dizer que está bom, aí fica sempre um ponto de interrogação. Será que realmente ficou bom o serviço? Então, é essa pergunta que eu falo. Então, é por isso que eu tenho as ferramentas apropriadas e uma boa vontade de resolvê-las, ok? Então, está aqui. Então, eu vou passar o orçamento. Lembrando que esse deck tem muito capacitor para ser trocado, ok? E será feita aí uma manutenção. Eu já vi aqui essa correia aqui do capstan do primeiro motor. Está com uma certa... Está boa ainda, apesar do tempo que tem, ok? Esse aparelho é importado. Não sei se passou por uma manutenção. Agora, a interna, ok? A interna. Da mecânica interna, da puxar fita, isso daqui tem que ser mudado. Tem que ser trocado. Porque ele está... E as correias aqui do contador também estão começando a patinar. Então, vai ser feito aí. Vai ser dado o orçamento ao cliente. Conversar com ele. Desses detalhes que eu encontrei ao retirar da caixa. As quinas com certo empeno, ok? E é isso. Eu falo para vocês. Vocês querem me enviar algum equipamento para mim? Querem enviar por transporte terrestre, tipo carro, ônibus? Gente, bota o aparelho não solto. Bota ele acolchoado e justinho na caixa. Não deixa solto. Porque isso daqui, eu vou perguntar a ele se ele comprou isso lá fora e se foi um problema de transporte ou foi do transporte da casa dele para a minha, ok? Mas o cliente fez o próprio transporte, ok? Então, mas eu encontrei esse problema do aparelho solto dentro da caixa, ok? Mas é isso. Primeiras impressões do KDA5. AG Eletrônica Vintage. Do som vintage ao profissional, agradece a sua visualização. Muito obrigado. Se você é novo no canal, se inscreva e curta, que isso ajuda muito para a gente fazer os nossos próximos vídeos. Muito obrigado. 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 Obrigado.